Eu estou chegando alto aqui Há quatro dias atrás Vou te contar do jeito que eu estou pregando Minha esposa está louvando Há quatro dias atrás ela teve um amor Ela perdeu o neném pela segunda vez Uma vez são cinco meses E agora há poucos dias eu estava pregando em São Paulo Na cidade de Itaubaté E uma das coisas que eu observei É quando eu falei com Deus Eu tinha acabado de chegar do congresso Antes de vir para cá Para Santa Catarina Eu falei, Deus O Senhor me levantou para profetizar E o Senhor acabou de tirar e colher para si meu filho E eu pedi um profeta dentro dessa geração Quem me acompanha não percebeu que eu gostei dessa forma Eu falei, está vindo um novo profeta para uma nova geração Eu acabando de pregar Eu senti uma dor muito forte no meu filho Eu estava na sede da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro E o pastor sentou comigo e disse Filho, se prepara Olha, o que vai acontecer Eu falei, Deus vai estar me exaltando Eu sei Deus vai te provar se tu é adorador Não é, olha Cheguei em casa, peguei o telefone e liguei para ele E aí, tudo bem? Ela falou, não foi? Foi ótimo Quinze minutos depois Ela me mandou um áudio Tão portuguesa, ainda morre Descei muito sangue E ela já estava tendo o sangramento Desde o dia que ele estava em caixinha do sul Eu falei, meu Deus Não conseguia mais falar com ela Ligava não, ela tem dica Eu longe de casa Longe daqui do sul Eu perguntei a Deus O que é isso? Depois eu liguei para os meus amigos e ele disse Henrique Ela foi para o hospital Eu falei, mas como é que ela foi para o hospital? Henrique É a mesma coisa que a perna dela estivesse cortada com vidro Ou uma faca Eu estou assustado até agora Cobrei minha cabeça e comecei a chorar pelo sentimento Eu falei, agora, meu Deus É das tuas mãos eu faço a tua obra Deus, eu vivo num altar com tanta sinceridade Diante de tua presença Tanta gente se levanta com o caminho Pai, nunca dei preço em cima de tudo Deu montar da tua casa No dia que eu fizer isso O Senhor me mata, Deus Eu perguntei a Deus O que é que o Senhor vai fazer? Passei a madrugada toda Sem conseguir falar com ela No outro dia, o dia inteiro Quando foi a tardezinha Consegui falar com ela Eu já sabia que tinha tido amor E eu comecei a perguntar a Deus e agora O psicológico dela E eu querendo vir e comprar um voo em cima da hora Em barulhos Ou para Campinas pegar um voo direto para Criciúma Ou para Congonhas pegar um voo para Jaguaruna Não importar seu valor Pelo menos por ficar perto dela Porque há um mês e dezesseis dias atrás Eu tinha perdido meu pai Tinha acabado de chegar aqui Preguei no Congresso Na quinta Preguei a sexta Sábado e domingo Na sede da Santa Rosa Tive que voltar Correndo para o sul Eu falei Agora, Senhor Que prova é essa que eu estou passando Que vale é essa? Aí Deus colocou essa palavra no meu coração Para de murmurar E para de reclamar E começa a me adorar, meu filho Eu te levantei Eu não te deixei caído Seja forte agora Que eu quero ver se você está de pé Ou se você se levantou Eu falei Pai, eu estou de pé Eu vou te adorar Pai, eu estou de pé Mas eu vou te adorar Fui pregado Parecia que nada tinha acontecido Deu móvel Algo sobrenatural Assim eu só vim Abraçando e dizia Ei, parece que tu nem teve uma perda Eu falei Eu não perdi Deus foi eu Eu não perdi Cara, não perdi Cheguei em casa Fui pregado no Congresso Aqui em Maracajá Olhei para ela Ela toda sorrida Infeliz Eu falei Parece que nada aconteceu Vamos pregar Esses dois dias Subi em cima de altar Com a oficina Enem na cabeça Cheguei aqui Primeira coisa que eu pensei Estou pregando Aqui o Senhor Deus sabe Viaje daqui a pouco Vou pegar um voo Em Porto Alegre E eu falei Amanhã está em Serra do Espírito Santo Pegar o voo Direto para Vitória Amanhã nós vamos estar No encerramento Nós que abrimos um evento E nós estamos indo fechar Eu falei Meu pai O que adianta Viajar Brasil E ir fora do Brasil E é uma promessa Que o Senhor nos fez Nos dá para tanta gente Mas na hora que é para nós Aí você fala Vai imaginar Se Deus tivesse me levantado Eu já estava caindo Uma hora dessa Mas eu disse Filho Põe-te de pé Põe-te em pé Porque quem se coloca de pé Não cai de qualquer maneira Se nós não estivéssemos de pé Nem aqui estaríamos Para te dizer uma coisa Não importa o que tu está passando Deus está te levantando Para te dizer Põe-te em pé